Ah, isso aqui é o que eu chamo de um sonho incrível. Ah, estou vendo que o Tantabu já transformou seus cochilos em pesadelos. Oh, o que você está falando aí? Este é o meu sonho predileto. Somos flores tão fofinhas E cantamos musiquinhas Olha que é tanto primor Vou tocar com muito amor O que aconteceu? Vocês estão bem? Isso, isso foi terrível Eu, eu nunca mais vou querer ter esse pesadelo de novo Nem eu Mas a Luna o pegou Não pegou? Sinto muito, meus amigos Eu falei Ele vai voltar para infectar os seus sonhos na próxima vez que dormirem Oh, não É, acho que eu posso viver sem nunca mais ver essa criatura Mas vai ver De novo e de novo, todas as noites Até ele se tornar poderoso para infectar o mundo acordado Depois do que fiz como Nightmare Moon O fato de eu ser novamente responsável por prejudicar os outros É mais do que eu posso suportar Vai ficar tudo bem Todos cometem erros Mas enquanto nenhuma de vocês sonhar com outro pônei O Tantabu permanece confinado em seus sonhos Ainda terei a chance de pegá-lo antes que seja tarde demais Ufa, é bom ouvir isso Sabia que depois que você partiu, eu sonhei que estava tomando um sorvete gigante com toda Ponyville Enquanto fazíamos um teste para o qual não estudamos Viu? Como eu te disse Todos cometem erros Mas isso significa que o Tantabu pode estar transformando todo o sonho de Ponyville em um pesadelo É bem pior do que isso Ao infectar todos esses sonhos, ele ganha cada vez mais poder Logo ele vai conseguir escapar para o mundo real E infectar Equestria com a praga do pesadelo dele Temos que ajudá-lo a detê-lo antes que isso aconteça Mas como? O Tantabu conseguiu escapar da Luna quando ele só tinha seis sonhos para invadir É verdade Com tantos sonhos para se esconder, não sei como vou conseguir pegá-lo Não Nem se todos em Ponyville tivessem o mesmo sonho Eu posso criar sonhos compartilhados, sim Mas para tantos pôneis de uma vez Eu nunca fiz nada parecido A quantidade de energia que isso exigiria Bom, vale a pena tentar? Não vale? É claro Eu faço o que for para acabar com isso Inclusive aceitar a sua ajuda Não posso permitir que o Tantabu escape para o mundo real Agora vocês têm que dormir de novo E eu espero poder criar tal sonho Não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai E eu espero que o Tantabu escape Ah! Ah! Ah!